Olá amigos leitores e seguidores do F5 Conchal Estamos hoje aqui com Tiago Gonçalves, mais conhecido como Garça Tiago que também é jogador de futebol, na semana passada nós trouxemos um aqui Agora estamos trazendo ele, Tiago tem 23 anos e joga na Associação Atlético Francana Isso? Isso Vamos bater um papo, Tiago que também é conchalense Nós temos sempre o hábito de estar trazendo essa galera aqui Que leva o nome de Conchalves, as alturas para todo esse estado Bom dia Tiago Bom dia Tiago conta um pouquinho dessa história aí, de quanto tempo você joga futebol Desde quando, a idade que você começou, como é que você começou Tudo começa na escola, quando a gente vai na educação física Aí a gente sente aquela vontade de ser um jogador profissional Aí eu comecei a jogar bola de verdade mesmo, com 11 anos na escolinha, né? Na prefeitura da cidade mesmo, no município de Conchal Aqui em Conchal Aí tudo vai para a escola No Alunos Ferreira de Camão, né? Aí tipo, tinha a professora Gabi, que eu nunca esqueço dela Aí sempre a gente tinha aqueles alongamentos que é o mais chato, né? A gente sempre quer chegar e já jogar, né? Mas não, aí sempre tem que passar por uma etapa Aí fui pegando o gosto, né? Tipo, no começo, ninguém acredita, né? Todo mundo é desacreditado Aí eu comecei com 11 anos na escolinha, foi indo Aí foi o Ito que me deu uma força também no começo Aí eu fui para o Mogi Mirim, fiz um jogo uma vez lá Quanto anos? Eu acho que eu tinha 12 anos na época 12 anos Aí eu peguei e fui para o Mogi Foi o meu primeiro time mesmo, time assim, sabe? De expressão, foi o Mogi Mirim Aí eu fiquei lá até os 13 para 14 anos Aí com 14 anos eu fui para o São Paulo Aí joguei em São Paulo também em 2010 Tive uma passagem lá, fiquei lá Aí joguei em São Paulo Aí depois eu de São Paulo fui para... Aí voltei para o Mogi de novo, novamente para o Mogi Aí lá no Mogi fui campeão paulista Meu primeiro contrato com o time profissional foi por 16 anos Graças a Deus lá foi um time que me projetou para o futebol de verdade mesmo Aí eu peguei, joguei no Mogi Mirim Aí depois do Mogi joguei no São Carlos também Fiz uma taça em São Paulo muito boa lá, graças a Deus Aí depois do São Carlos eu fiquei parado, né? Fiquei dois anos parado sem jogar bola Eu não queria também mais, eu sentia mais aquela vontade de jogar Aí eu conheci um rapaz lá de Jaguarina também, um cara lá, um empresário lá Aí me levou para o Jaguarina Aí já era profissional, né? Aí foi o... que é a quarta divisão do campeonato paulista Jaguarina Perfeito Aí eu joguei lá Fiz um bom campeonato lá em 10 jogos lá que eu joguei Fiz 5 gols, fiz uma das revelação lá Aí as coisas começaram a acontecer novamente Aí num jogo que eu tinha feito dois gols lá Eu tinha um empresário no Icasa Aí me contratou, fui para o Icasa lá, joguei a Fares Lopes lá no Icasa Fui bem lá também no campeonato cearense lá no Icasa Aí eu voltei e fui contratado pelo Atibaia Aí o Atibaia conseguiu acesso para dois do campeonato paulista Eles foram campeão Aí eu fui emprestado por Paulisson Jair Aí eu fiquei lá três meses treinando lá Eu ia jogar essa mesma divisão que eu estou jogando pelo Francana hoje Só que aí por forças maiores me colocaram no Francana E hoje eu estou jogando no Francana Belíssima história E quando você consegue ver sua família? Ah, é que é muito corrido, né? E tipo, agora eu estou mais longe, fica um pouco mais difícil Esse final de semana que eu tive para cá Foi por eu não ter participado do jogo Por causa do terceiro cartão amarelo Aí como a gente veio jogar em Itapira Eu já fiquei para cá Para ver a família, amigos Porque é muita correria Sente muita saudade Às vezes os meus amigos acham que eu estou deixando eles de lado Mas não é porque Se a gente tem o objetivo de focar Porque se a gente ficar lá com a cabeça aqui As coisas não acontecem, entendeu? Vocês estão disputando o campeonato? É, estão disputando o campeonato Está quase divisão, né? Estamos em segundo lugar Qual a posição que você joga? Volante Volante? Volante E já conseguiu três cartões amarelo nessa? É, porque nós já jogamos sete jogos já, né? Aí eu tinha um segundo cartão Infelizmente no jogo lá Que não podia tomar um cartão Eu acabei tomando um cartão É, sete jogos Três cartões é uma média boa, né? Um jogo sim, um jogo não Só não teve o quarto Porque não vai poder jogar o oitavo, né? É, é verdade Mas tem gols, muitos gols aí Se eles quiserem Muitos gols? Muitos gols Na carreira, graças a Deus, bastante gols Já tem remuneração já? Você jogando no Francano? Ah, tem bastante, né? Porque lá é um time de expressão, né? A gente tem o Cidadão de lá E graças a Deus Eu sou bastante conhecido Porque eu fui uma contratação De peso lá, né? Pelo campeonato que eu fiz no ano passado Até mesmo contra eles lá Eu fiz dois gols nos jogos, entendeu? Nós jogamos em Jaguarino E jogamos lá em Franca O jogo em Jaguarino Que o ano passado que eu joguei Foi dois a dois Eu fiz um gol lá Que até saiu no Esporte Fantástico Tem uma matéria minha lá Eu vou buscar pra tentar colocar aqui Ah, aí Lá em Franca A gente perdeu os três Não, eu fiz o gol também Saí machucado Aí lá o presidente veio Conversou comigo Que falou que queria minha contratação lá Então isso daí tudo ajuda, entendeu? Só que a gente tem que ter cabeça no lugar, né? Chegar pés no chão Saber dividir as coisas certinho E tem fã, viu? Porque assim Toda vez que eu trago alguém aqui Ligado ao esporte Seja qual for a modalidade Sempre eu recebo mensagem Poxa, vocês tem que trazer o garço Vocês tem que levar o garço Vê quem é esse garço E o garço está vindo através do Marcelão Todos já conhecem, né? Sabe tudo aí México, essa molecada o tempo inteiro E está trazendo essas estrelas aqui Aí eu pergunto pra você Conchal te conhece? Né? E fala o seu nome constantemente Pelo menos aqui pra gente falar muito É por esse motivo que nós convidamos, né? Eu queria saber quem é do garço E você? Leva esse nome também pra fora O nome de Conchal? Ah, leva com o maior orgulho Porque eu cresci aqui Nasci aqui Não, nasci em Aras Mas cresci aqui Então Eu acho que é uma satisfação imensa Às vezes as pessoas perguntam Onde fica Conchal Tebica, né? Conchal não tem o mapa e tal Sempre tem essa reizinha aí, né? Não mora em lugar nenhum Tem aquela placa lá Bem-vindo, você Tem essas brincadeiras entre a gente Mas a gente tem uma boa, né? A gente cresceu aqui Sabe da importância que tem a cidade pra mim Na minha vida No meu crescimento também como pessoa Graças a Deus Então eu fico muito feliz Quando eu chegar a falação de Conchal Aí o que é que você falava? Não, fica ali pertinho de Mojimirim Mojimirim tá no mapa Olha lá É sempre assim, né? As pessoas perguntam Onde fica Conchal? Fala assim Entre Aras, Mojimirim Limeira Sempre aquela região, entendeu? Aí o povo lá conhece Sim, já vou falar É, isso é normal E assim A vida de jovem Porque você abre mão de tudo, né? A gente costuma sempre falar esse assunto Você é... 23 anos, tá novo Vão ainda Tem aí Diversão Festas Bebidas Como é que você consegue conciliar Abandonou tudo Se dedicou só ao esporte Eu digo Eu pergunto isso pra você Porque na verdade Quando você dá um depoimento desse É um incentivo pros outros Que estão do lado de lá Assistindo Como que foi isso pra você? Ah, no começo Ninguém gosta de fazer isso, né? Ficar preso, né? Porque jogador de futebol Às vezes É bom E ter um seu lado ruim O lado ruim A gente fica longe da família Igual você mesmo disse Que você abre mão de muitas coisas Mas eu penso assim Se alguém tem o objetivo De ser qualquer atleta Atleta profissional Independente do seu esporte Que você pratica A gente tem que abrir mão Para um padrão de vida Que o meu crescimento Melhora, entendeu? Então eu deixo pra esse jovem Que tem vontade De seguir uma carreira profissional Às vezes você tem que dormir cedo Às vezes você tem que dormir cedo Igual Concentração minha é de sexta-feira A gente joga no domingo Aí a concentração é de sexta-sábado Sexta e sábado Aí eu vejo Eu tô no Instagram Facebook Eu vejo a rapaziada Ah, vou sair Eu não peão E tal Porque é normal, entendeu? Hoje A juventude Quer se divertir Aí eu fico meio triste Mas eu sei Que eu tô abrindo mão Daquilo ali Que é pro meu futuro Se Deus abençoar a minha vida Eu acho que daqui Dez anos Eu vou estar mais tranquilo Eu vou poder curtir O tempo que eu perdi Mas eu vejo isso daí Numa boa Leva numa boa isso Perfeito Uma vantagem Eu já vi você Assim Diante de muitos Jogadores de futebol Pelo menos a gente Assiste muito entrevista Por aí Você fala bem Você se expressa bem Consegue se comunicar bem E isso já não é Uma virtude De quem joga futebol Tendo em vista Um monte de entrevista Que a gente vê por aí Principalmente Quando acaba o jogo Parece que todos Têm aquele Aquele texto pronto Pra poder Dar entrevista Pra imprensa Você sempre foi Comunicativo assim? Ah, sempre fui Sempre gostei de conversar Bastante Na escola Na escola Sempre Eu falava muito O sumo da professora Ah, Thiago Presta atenção na aula Não sei o que Você deve estar conversando Mas eu acho que isso É a experiência de vida Também Quando você Começa a adolecer mais O crescimento seu Vem tanto como profissional Tanto como pessoa Entendeu? E graças a Deus Eu passei por motivos Passei por dificuldades Que um dos motivos Fez eu crescer bastante Na vida Entendeu? Então Eu acho que me expressa bastante É Bem comunicativo Eu acho que é uma das coisas Que Me faz ter bastante pessoas Ao meu lado Entendeu? É expressar o meu sentimento A minha pessoa Me expor diante delas Entendeu? Então eu acho que isso É um dos pontos positivos Que eu tenho Perfeito Graça Deixa aí sua mensagem Para todo mundo Que está se assistindo Principalmente aqueles jovens Que muitas vezes Hoje estão perdidos E não sabem o que fazer Da vida É só farra, farra Farra e mais farra E para a família Para os amigos E todas as vezes Que você vier Para conchar o desejo Sucesso Acima de tudo E todas as vezes Dá uma passadinha por aqui Traz aí os vídeos Para estar mostrando Para o pessoal Como é que está Como é que você está lá fora E qual é o sonho? Qual é o limite? Eu acho que o limite não existe Com atleta profissional Qualquer outra pessoa Que sonha em chegar Em alto nível Eu acho que o limite não existe Eu acho que tudo depende De você no seu dia a dia Se você tem um sonho Eu acho que a gente Tem que lutar pelo sonho Tem que acreditar A minha mensagem Que eu deixo para esses jovens Hoje em dia É lógico Não deixar de curtir Mas curtir tudo No certo limite Porque eu acho Que dependendo dos seus atos Tudo tem uma consequência Se você fazer o certo Lógico Que o certo virá para você Se você fazer o errado Infelizmente Será cobrado Então acho que A minha mensagem Que eu deixo É se você tem um sonho Acreditar no seu sonho Porque Eu sou prova viva disso Que muitos não acreditavam em mim Graças a Deus Eu sou grato a Deus Pela minha família O Marcelão mesmo É um cara que sempre Me ajudou com palavras Me apoiou sempre É um cara que Está aí para fazer o bem Igual o próprio Moranga Eu sempre falei para ele Cara, você é novo Tem tudo para chegar E jogar em seleção brasileira O moleque é fera Só que tem que ter o que Cabeça no lugar Porque Quem é esse Moranga? É o Bruno O Bruno Que teve aqui na semana passada É que eu conheci Eu conheci por o Bruno Moranga É que é a filha Moranga Então é o que eu deixo Para esses jovens É que nunca deixem de sonhar Acreditar no seu sonho Porque Muitos não acreditam em você Quando você está lá embaixo Você está batalhando Está lutando Ninguém vem querer te levantar Mas quando você está lá em cima Muitos querem estender a mão Para você, entendeu? E a gente vê muitas pessoas Igual o Marcelão Que está ajudando o Bruno Graças a Deus Está no caminho certo A gente nunca tem que deixar de sonhar Eu acho que é isso Sonhar Sonhar E onde eu quero chegar Se Deus abençoar Eu quero chegar na seleção brasileira Primeiramente levar o nome da cidade Que é o mais importante Porque eu acho que aqui Nunca saiu um jogador de futebol E tem tudo para isso acontecer Tem um várzeio Tem um várzeio Tem um várzeio Tem um várzeio Essa geração que está vindo Vem forte Então se Deus quiser Vai sair grandes atletas daqui Eu creio Deus abençoe Deus ajude Falar bem Ele já fala Se não chegar na seleção brasileira Com certeza Com a mentalidade esportiva Alguma coisa Na área Vai ser Porque se expressa muito bem Quero aqui Deixar o meu agradecimento A você mais uma vez Agradecer o nosso amigo Marcelão Por estar trazendo Essa galera Aqui para a gente Para a gente poder estar mostrando Para aqueles de Conchal E de outros lugares Que ainda não conheçam Né E muito obrigado Marcelão Ele está ali atrás Né Olhando ali e tal E Até semana que vem Fiquem com Deus Um abraço Valeu Obrigado Tchau 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 Obrigado.